Onde nós vemos mais oportunidades no ano de 2024? Eu convidei o João Daronco, analista da Suno, para falar mais sobre isso. Com vocês, o João. Tiago me convidou para trazer para você quais são os melhores investimentos para 2024. Fiz uma listinha aqui. Vai ter pessoas que vão gostar muito, vão ter pessoas que vão gostar extremamente, muito, muito mais. Por quê? Porque é uma classe de ativos que poucas pessoas falam e eu vou trazer a conjuntura atual e por que eu entendo que essa é a melhor classe de ativos para 2024. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai saber. E também vou trazer algumas empresas dessa classe de ativos. E aí, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente no Brasil. A gente teve um aumento da taxa de juros. Contando uma história rápida para vocês. A gente teve um aumento da taxa de juros. A taxa de juros saiu de 2 para 13, quase 14, 13,75. Acaba que a taxa de juros, e aí principalmente de longo prazo, não a de curto, mas eu vou simplificar as coisas aqui. A taxa de juros funciona muito como gravidade nos investimentos. Quanto maior a taxa de juros, maior a gravidade. E mais puxado para baixo são os valuations. E o valuation nada mais é do que quanto que a empresa vai gerar de caixa daqui até a eternidade, trazida a valor presente a uma taxa. Quanto maior essa taxa, maior a penalização. E por conta disso, o valuation das empresas caiu de forma significativa. Além do aumento da taxa de juros, a gente teve uma diminuição no volume, no fluxo dos investidores. Investidores institucional tomando resgate, internacional saindo, todo mundo migrando para a renda fixa. E quando você tem uma diminuição no fluxo dos investidores, um fluxo monetário, você tem uma queda na liquidez. Então você tem aspecto 1, diminuição do valuation, porque o seu fluxo de caixa de futuro vale menos, porque a taxa de desconto está maior. Aspecto 2, fluxo muito menor. Quando a gente pega empresas de crescimento, elas acabam por ser as mais impactadas quando a taxa de juros sobe. Por que disso? É muito simples de entender. O valor dela está no futuro. E quanto mais longe ela está, quanto mais longe esse valor está no futuro, e maior é o incremento de juros, menos vale isso. E as empresas de crescimento foram as mais penalizadas nos últimos anos. Então você tem, de um lado, empresas de crescimento que têm sido muito penalizadas no seu valuation. Vocês até conseguem ver isso quando a gente olha múltiplos. A gente teve uma compressão muito grande de múltiplos, uma diminuição muito grande dos múltiplos. Então, empresas de crescimento estão muito descontadas. E tem um outro aspecto, um outro ponto de empresas que também estão muito descontadas, que são empresas de baixa liquidez. Empresas com baixa liquidez, acabam por conta do mercado ter secado a liquidez, elas foram deixadas de lado, esquecidas. Grande parte dos institucionais teve que liquidar posição, queimar a posição, e com isso jogou o preço das empresas lá para baixo. Quando a gente olha empresas com baixa liquidez e de crescimento, eu estou falando das small caps. Então, para 2024, eu entendo que essa é a principal classe de ações que você tem que estar de olho, por esses dois grandes motivos. O que a gente já tem de sinalizações é que a gente deve ter uma queda na taxa de juros, isso já está ocorrendo há algum tempo, que na taxa de juros você tem uma volta do fluxo e também uma melhora dos múltiplos, uma melhora do valuation, expansão de múltiplos. E aí, com melhora de fluxo, você tem uma melhor liquidez, as empresas deixam de ser penalizadas por ter uma liquidez baixa pelo institucional e você tem ainda mais, é um pump ainda maior para o valuation. Liquidez, grande parte das vezes, não é problema para nós investidores, pessoa física, apenas para os institucionais. Então, na minha visão, as small caps são a classe de ativos, são as ações que devem apresentar um bom desempenho daqui para frente, por conta disso, eu escolho elas como a melhor classe de ações para 2024. Falando de alguns nomes interessantes aqui, a gente tem a boa safra, soja 3, boa safra e sementes, eu entendo como sendo uma small cap que tem uma liquidez bastante abaixo, isso penaliza ela por certas vezes e também é uma empresa com muito crescimento. É uma empresa que fez seu IPO recentemente, o mercado deixou ela de lado com os resultados mais recentes, divulgados, o mercado voltou a olhar para ela porque ela tem executado tudo e mais um pouco o que ela prometeu lá no IPO. Então, boa safra, entendo como sendo uma boa empresa, uma empresa que possui essas duas características que eu trago para vocês. Uma outra empresa que eu também trago para vocês que possuem essas características é a Unifique. A Unifique, ela nada mais é do que uma operadora de internet, vende serviços de internet banda larga via fibra e com isso remunera sua base. Decapital é uma empresa que também fez o IPO recente, tem apresentado crescimento trimestre após trimestre e o mercado não tem olhado porque a liquidez dela é muito baixa, muito pra acender um milhão por dia. Entretanto, entendo que é uma boa oportunidade e também tem muito crescimento para vir ainda na Unifique, entendo que é uma boa oportunidade para você olhar também. E o terceiro ativo aqui, bastante interessante, é a Vamos, empresa que tem crescido muito, está bastante endividada, acaba que o mercado pune muito o endividamento, nesse momento, de alta taxa de juros, e também a empresa de crescimento. Então, você tem uma punição do endividamento e um decréscimo do valor no futuro. Isso impacta no valuation, faz o mercado abrir boas oportunidades. Então, estão aí três bons nomes para vocês ficarem de olho para 2024. Está certo? É isso que eu queria trazer para vocês. Quero saber o que vocês estão achando do mercado e o que estão planejando comprar para 2024. Coloca nos comentários. Quero saber. Deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Certo? Forte abraço a todos, bons investimentos e contem conosco para o que precisar. E para você que acompanhou o vídeo até o final, eu tenho um convite para você que não é o nosso assinante ainda. O Surupremium, a nossa assinatura mais popular, está disponível para você que acompanhou o vídeo até aqui por 15 dias e apenas R$1. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e aproveite.